Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peça alguém pra me contar sobre o seu dia A noite é seu e eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz já esquecida Não sei se gosto mais de mim Ou de você Vem Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Vem que a sede de te amar Vem que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem que o tempo pode afastar nós dois Vem que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Vem que o tempo pode afastar nós dois 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 Vem que o tempo pode afastar nós dois